Boa tarde galera, se inscreva no canal do Thor, se inscreva no canal do Odin, Thor e Odin, vida de Golden Sabe o que eu comprei para eles galera, sabe o que eu comprei para você Thorzinho, sabe o que eu comprei para você Odin Isso mesmo, eu comprei um ossinho, vem aqui, vem, eu vou comprar o ossinho, cadê o ossinho, um ossinho não, dois ossão, olha que lindo Olha o Thorzinho, calma que eu vou abrir né, primeiro eu tenho que abrir o osso, olha o desespero dos dois Vocês querem deixar eu abrir? Posso abrir o osso? Vou abrir o osso, aí eu vou dar para vocês, calma Nossa, dois ossão defumado, nossa Thor, que delícia Thor, calma que eu vou abrir, primeiro eu tenho que abrir Tirei um plástico, agora eu vou abrir o outro, calma, calma, não se desespere, não se desespere Odin, calma Olha só o ossão, depois da embalagem, tirei, agora vamos lá em volta, vamos, vem, calma, não criamos pânico Ei, calma, calma, se não sentar não vai ganhar, sentado os dois, sentado Thorzinho, sentado aí Odin Calma, calma, eu vou dar para os dois, primeiro um para o pai, sentado aí, sentado senão eu não dou, não, assim não, sentado Thorzinho, o seu, Thorzinho, pega, ai que frescura, vai, vai calambendo o osso E o Thorzinho, que osso delícia Thor Gostou do ossinho? Vai ficar lambendo o osso, e você? Não aprendeu a comer osso ainda? Vamos Odin, mete os dentes nesse osso aí, rapá Ó, seu pai lá já tá, segurando com as duas patinhas Dá-lhe o rango Nossa, que o fã, o Thorzinho Que delícia, né Thor? Ó, gostinho que vai querer Caiu Odin, Thorzinho, vamos, vamos comer Vamos comer? Vou preparar o rango de vocês Vamos comer então? Vamos comer Vamos comer, Thorzinho Ó, preparo, ó, dog shawl Tá vendo, Thorzinho, Thorzinho, ó É isso aqui, o pai, coloca o molhinho Ó, o molhinho, molhinho Molhinho aqui, um pouco para cada, depois a gente coloca a ração, né? Uh, molhinho Agora vamos dividir a gororoba Um pouco, ei, desce daí Mais um pouco de gororoba aqui, desse lado Falei, desce daí Tá difícil isso aí, ó O rango Vamos dividir por igual, né? Bala um pouco aqui Vamos deixar o Thorzinho dar uma lambida No papote Pega, agora Odin Isso, uma lambida Agora vamos pegar a ração aqui, ó Um pote desse, cheirinho para cada um Primeiro aqui Agora o segundo Pote aqui, ó Agora vamos levar os dois potes lá Amor, telefone Calma, negada Calma, calma, calma Calma, Thorzinho Calma, 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 calma Calma Ó, primeiro aqui Calma, nego Agora o seu aqui Pronto Homem Deus gosta do molhinho Vai só comendo o molhinho E deixando a ração do lado, né? É isso mesmo, né, Thor? Vai comendo a raçãozinha ali Que gostoso, né?